O conselheiro Valditeis foi relator de contas anuais de governo de 27 prefeituras do Estado, que receberam do Tribunal de Contas de Mato Grosso parecer prévio favorável à aprovação. As respectivas prefeituras são Alto Paraguai, Araguaiana, Arenápolis, Barra do Bugres, Barra do Garças, Bras Norte, Campo Novo do Parecis, Denise, Diamantino, General Carneiro, Nortelândia, Nova Brasilândia, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Olímpia, Nova Chavantina, Novo São Joaquim, Planalto da Serra, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Porto Estrela, Ribeirãozinho, Santo Afonso, São José do Rio Claro, Sapezal, Tangará da Serra e Torichorel. As receitas próprias desses municípios somaram mais de R$ 2,5 bilhões. Os 27 balanços são referentes ao ano de 2021. Na sessão que as contas de Tangará da Serra foram apreciadas, o último processo dessa natureza, sob relatoria do conselheiro Valditeis, a equipe da 2ª Secretaria de Controle Externo foi elogiada. Nós tínhamos em torno de 20% de contas a mais do que as outras relatórias em média. Então, parabenizar esse povo todo que se empenhou. Na apreciação desse balanço, inclusive, o conselheiro relatou, destacou o superávit financeiro de pouco mais de R$ 54 milhões, assim como os investimentos feitos pelo município. Investimentos. De toda despesa, investiu 19,33%, valor de R$ 80,5 milhões, portanto, um valor de investido bastante significativo. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti